But if I were to let you go If I would pack my bags and leave without you And be out there on my bed Then I would fall into pieces Fall into pieces Oi cara de boi, eu não vou demorar muito porque eu fiz várias gelatinas E elas estão lá na geladeira me esperando, eu quero comer todas E é porque são receitas muito maravilhosas e nenhuma é parecida com a outra Porque se você acha que dá pra fazer só gelatina com gelatina Você tá muito enganado porque hoje vai ter suspiro de gelatina, sorvete de gelatina Que é muito econômico na verdade, rende tipo 3 bilhões de litros de gelatina Exagerei um pouquinho O que mais vai ter que eu não lembro mais porque eu comi E eu vou comer agora, o resto que sobrou Comida chique e gelatina também né Porque também não tinha como fazer o vídeo de gelatina sem a gelatina né E a próxima vez que você pensar em fazer alguma sobremesa chique assim Pra impressionar a sua visita, vai impressionar os seus amigos Vai impressionar você mesmo e falar Cara eu sou capaz Vai vir na sua mente gelatina E todas as receitas que eu mostrei hoje elas tem uma pitadinha de um segredo especial Que faz elas ficarem melhores ainda, sabe qual é? Você dando joinha aqui embaixo desse vídeo Quanto mais joinha você der, mais maravilhosa fica a sua gelatina Só que você só pode dar um joinha Então você tem que ir pros outros vídeos assistir e dar joinha neles também E se inscrever no canal né Porque Estamos aqui né Pronto pela sua inscrição Certo? Então vamos nessa Em primeiro lugar pegue o potinho Eu peguei esse potinho aí ó que é de plástico Porque ele é rosa neném E ele é muito bonitinho Mas ele é um pouquinho menor do que eu esperava Mas tudo bem, a gente dá um jeito Nele eu coloquei uma xícara de água quente Se você for criança você já sabe né Peça ajuda do adulto E pronto Coloquei também uma gelatina Aí você pode colocar a tua gelatina favorita né Eu botei framboesa Porque eu amo gelatina de framboesa Porque fica cor de rosa Porque é uma delícia Ah enfim Você pode fazer qualquer uma tá? Eu mexi bem com o fuê Ali você pode usar uma colher também Eu coloquei um pouquinho de água Em temperatura ambiente Ou gelada De preferência a mesma quantidade Aí eu vou pegar essa gelatina que eu fiz Molhadinha ali mesmo Vou colocar dentro do liquidificador Coloquei também uma caixinha de creme de leite normal Olha que coisa mais linda Parece um marmorizado lindo Coloquei também uma caixinha de leite condensado Que deixa tudo maravilhoso né Vamos combinar Leite condensado é vida Coloca tudo até a última gotinha Tem que fazer valer Não pode desperdiçar E aí eu mexo todinho no liquidificador Quando ele estiver bem misturadinho Eu coloco na batedeira Marquinhos por que você coloca na batedeira? Pra ele ficar mais espumado Mais aerado E na hora que você botar no congelador essa mistura Ela não fica tão dura Ela fica macia com consistência de sorvete E aí tá outra dica pra vocês Porque eu já tinha ensinado uma receita muito parecida com essa aqui no canal Só que eu usei emulsificante Que é uma coisa que faz com que o sorvete fique cremoso mesmo Que as pessoas usam em sorvetes profissionais Mas eu pessoalmente eu não sou muito chegada no gosto de emulsificante Acho que fica um gosto meio ruim assim Então se você quiser um sorvete cremoso de verdade É só você pegar essa misturinha aqui Colocar no congelador Deixar ele congelar 100% Na verdade você não deixa congelar 100% Deixa ele congelar mais ou menos pra você conseguir bater né E aí você baixa na batedeira de novo Essa ação tua vai quebrar as partículas do gelo E vai deixar bem macio Pessoalmente eu só bati uma vez a batedeira mesmo Botei pra congelar Ele não ficou sem aquela coisa mais macia do mundo Mas ficou uma delícia Essa quantidade de sorvete que eu fiz Deu um pote inteiro que daria mais ou menos Um litro e meio de sorvete E olha só A gente não gastou quase nada aqui Legal né Essa é uma receita chique Pra você receber as suas visitas Os seus amigos E eles ficarem todos falando assim Nossa gente Que coisa mais chique Então primeiro eu peguei a coisa mais chique Que eu consigo imaginar na vida Que é bolacha de maizena Coloquei dentro de uma sacola E martelei Martelei, 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 martelei Até virar uma farinha de bolacha maizena Você pode usar bolacha Maria também Que pra mim é a mesma coisa Só muda o formato Cada um com seu cada qual né Botei dentro dessa forma de vidro Estou usando uma forma de vidro Porque ela é bem fácil de desenformar depois E vai na geladeira E fica bonito E etc, etc, etc E aí eu coloquei uma colher de margarina Ou manteiga E eu fui misturando assim Até formar uma farinha bem molhadinha Quando ela ficou toda homogênea assim Eu fui lá e dei uma apertadinha lá no fundo do pote Tem que ter uma altura suficiente Pra você botar o que que tá faltando nessa receita Gelatina Então vamos para a gelatina Em um pote Dessa vez eu peguei um pote maior Um pouquinho maior demais Porque eu não sei se tem meio termo na vida Coloquei ali um sachezinho de gelatina Gelatina incolor Coloquei 250ml de água quente E mexi usando esse fuê Coisinha mais linda do mundo E mexi, 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 mexi Sabe por quê? Porque eu não gosto quando fica aquela parte mais grossa Embaixo da gelatina, sabe? Quando não mexe direito Fica um negócio mais durinho assim Eu não sou enxergada não Então eu gosto de mexer muito bem Depois que eu tive certeza que eu mexi bem Eu coloquei um pote de leite condensado Porque leite condensado é vida E mexi também Ele vai formar esse creme branco Quando ele formar essa aguinha branquinha Que vai parecer um leite Você vai colocar na forma lá que tinha bolacha Despeje tudo Algumas bolachas se soltar do fundo Mas no geral ele vai ficar tudo lá embaixo mesmo E aí você leva pra geladeira Até a gelatina ficar bem durinha Lembrando que eu coloquei só água quente Não coloquei água gelada Porque eu preciso que ele fique mais firme Do que uma gelatina normal Enquanto isso Eu pego outra gelatina do sabor que eu quis Que foi o quê? Provoi essa Nessa gelatina eu coloquei 250ml de água quente Mexi, mexi, mexi Adoro falar essa palavra Me sinto oriental Falando Mexi, mexi, mexi Aí eu esperei esfriar E o tempo de esfriar foi o suficiente Pra outra gelatina endurecer lá na geladeira Quando ela tava bem durinha Eu peguei e joguei o vermelho em cima É importante ela tá bem durinha Senão elas vão se misturar E a nossa ideia é que elas não se misturem Que elas fiquem separadinhas Formando esses dadinhos de quadradinhos Quando ele ficar pronto É só você cortar com uma faca em quadradinhos Retangulozinhos, dadinhos E desenformar com cuidado Desinforme um de cada vez E você pode colocar num prato assim Muito lindo Pra ficar bem bonito E você servir para a sua visita Essa é uma gelatina que ó Vou ser sincero pra vocês Não é a mais gostosa do universo Que eu amo mais Mas é a mais legal de fazer Isso se você não for criança, tá? Porque é um pouquinho perigoso Se você não cuidar, tá? Calma que você já vai entender Coloquei ali ó Num potinho desses Eu quis colocar esse comeinho Pra ficar bonito mesmo Dois pacotinhos de gelatina em color Coloquei só água quente Metade da quantidade que pede No pacotinho Mexi bastante Deixei na geladeira Até ele ficar bem duro Depois disso Eu tirei ele da geladeira Dentro da forma mesmo E separei alguns copinhos Com corante Corante alimentar, óbvio E peguei uma agulha Com uma seringa É essa parte que eu falei Que era legal de fazer Mas é perigoso Então se você for criança Pede ajuda da sua mãe Ou então não faz Ou faz Porque é legal Mas pede ajuda da mãe Pra não se machucar, tá bom? E aí eu vou enfiando A seringa lá dentro E soltando um pouco da agulha É claro, gente Que essa agulha Nunca foi usada pra nada Eu comprei ela só pra isso Não vai pegar a sua agulha Que você usou pra tomar remédio Pelo amor de Jesus Cristo, tá? Tem que ser uma agulha novinha Limpinha E que você use só pra isso E depois não vai tomar o seu remédio Com a agulha Que você usou pra fazer gelatina Combinado? Cada agulha é um pacote diferente E aí eu fui colocando ali Dentro da gelatina E você pode ir até fazendo desenhos Como eu tô fazendo esse daí, ó Você vai dando uma apertadinha na cor E vai soltando ela dentro da gelatina Agora pode parecer um pouco estranho Que não aparece bem Mas eu fiz vários furos Me empolguei A parte da tinta que cai lá em cima Da gelatina Ela vai manchar Então toma cuidado Onde você queira Porque o meu manchou em alguns lugares Mas eu achei que ficou uma coisa mais linda Depois disso eu desinformei E a hora que você desinforma Aí que a mágica acontece Porque parece que todos os desenhos Estão flutuando ali dentro E fica muito legal E você pode fazer várias combinações Com as cores que você quiser Top, hein? Duvido que se você tirar o negócio desse de geladeira A galera não vai ficar tipo Como que fez isso? Meu Deus do céu! É, segredo Se assistisse o canal da Kim Rosa Cuca Você saberia Para a próxima receita Pegue uma batedeira E coloque clara dentro Foi tipo uma música Eu tentei pelo menos Dentro dessa batedeira Eu coloquei quatro claras Só as claras Com a gema você faz Sei lá O que você quiser E aí eu bati Bati um monte Até ela ficar clara e neve Na batedeira Depois que ele fica bem firminho Que você conseguir virar o pote Ele não cair Calma, cuidado Pense bem antes de fazer isso Eu coloquei ali Uma xícara inteira De açúcar de confeiteiro Se você acha que açúcar de confeiteiro No mercado Fica meio caro Eu concordo Então procure aí na sua cidade Uma loja especializada Em confeitaria Porque lá você consegue Bem mais barato E depois disso Eu coloquei uma gelatina Do sabor que eu queria Que não foi framboesa Dessa vez Eu quis colocar a tutti frutti Porque eu acho também Um sabor maravilhoso E queria que ele ficasse Meio azul, sabe? Mas você pode colocar Qualquer gelatina Ou pode fazer várias vezes Essa receita Vários suspiros De cada um de uma cor Botei a gelatina ali Bati mais um pouco É, dessa vez tem que bater bastante É, ó É, bate, bate, bate Pra mais de metro Ficou bem firme? Ficou bonito? Ficou homogêneo? Tira da batedeira Coloca dentro de uma sacola Se você tiver saco de confeitar Melhor Eu não tenho Então eu botei dentro De uma sacolinha limpa Que nunca foi usada Furei ali a pontinha Tá vendo? Ó, com uma tesoura E aí Em uma forma coberta Com papel manteiga Pra você conseguir desenformar Bonitinho depois Eu fui tentando Modelar Pequenos suspiros Redondos e perfeitos E eu não consegui Fazer isso nenhum No caso Fui pegando o jeito Mas assim Que vale a intenção E o gosto, não é? Que ficou maravilhoso Depois que eu levei pro forno E deixei lá por meia hora Em fogo baixo, tá? Não vai botar em 350 mil graus, não Quando você vê que a pontinha dele Começa a dar Que ela é escurecidinha Quer dizer que tá pronto Aí é só você tirar da forma Mano do céu Fica muito bom Ele fica diferente Do suspiro convencional Não vou falar que fica igual Mas ele é uma mistura assim De suspiro Com macarones Que me deu até ideia De rechear eles Colocar um pouquinho de Nutella Entre um e outro E fazer o meu próprio macarão Ah, mano As receitas que a gente descobre Na vida São demais Essa receita é clássica Mas eu não poderia Deixar de colocar nesse vídeo Que é aquela Gelatina arco-íris Maravilhosa Que eu acho linda demais Que dá um trabalho Da pega Mas no final é Ah, é bom você fazer Uma vez na vida Pra dizer que fez Porque dizer que vale a pena Fazer Eu já tenho certeza Porque dá um trabalho Eu começo criando Várias gelatinas De cores diferentes A primeira que eu criei É a vermelha Pra formar um desenho Do arco-íris Certinho Mas se você quiser Colocar várias cores diferentes Você pode E aí você coloca Num desses potinhos aí Que você vai poder Desenformar depois Coloca na geladeira Pra gelar bem Eu cometi dois erros Na hora de fazer Essa parte da gelatina O primeiro Eu coloquei a gelatina Na primeira camada Com espuma Você pode fazer com espuma Mas ele aparece Na hora de você desenformar Então o ideal É você não deixar Formar espuma Espera baixar Aí você coloca O segundo erro Que eu cometi Foi na hora de colocar A segunda camada A primeira camada Tava bem durinha Perfeita Do jeito que tinha que estar Mas eu coloquei A próxima gelatina Enquanto ela ainda estava quente Tá vendo a fumastinha Saindo ali? Sim E isso foi uma burrice Muito grande Por quê? Porque a segunda camada De gelatina Que eu coloquei Dissolveu a primeira camada De gelatina Fez ela ficar mole de novo E as duas cores Se misturaram E quando você vê A minha gelatina final Ela não vai ficar Vermelho, laranja e amarela Vai ficar vermelho, vermelho E depois o amarelo Então nos próximos Vocês estão vendo Que eu já tomei mais cuidado Tanto que vocês podem ver Que nem a minha primeira camada Estava 100% dura Ela tá molinha ainda Mas isso não faz tanta diferença O importante é A parte quente Não estar tão quente Depois que eu coloquei o amarelo Eu fui lá e coloquei o verde Coloquei o azul Coloquei o roxo Levei pra geladeira De hora em hora Eu ia lá e botava Uma nova camada Depois que gelou tudo Eu peguei um prato Virei e desenformei No primeiro momento Foi uma decepção na minha vida Porque não ficou nada Igual aquelas fotos do Pinterest Que a gente fica olhando O que ficou bem escuro E mal dava pra ver o desenho Mas na hora que eu cortei em fatias Tanã Ficou a coisa mais linda do mundo Façam aí E se vocês fizerem qualquer receita dessas aqui Coloca no Instagram e me marca Que eu sempre tô de olho Tchau Oh, back where we belong Tchau Tchau Tchau